Ouvintes da Santa Cruz FM, girando com informações, vamos falar sobre a situação da Dengue, atualizar a situação da Dengue no município de Santa Cruz, está ao lado do Demetrios Lima, ele que é supervisor dos agentes de endemias aqui de Santa Cruz, que vai trazer detalhes. Demetrios, como é que está a situação? Está tranquila? Tem casos notificados? Como é que você faz uma avaliação da situação atual da Dengue em Santa Cruz? Bom dia. Bom dia, Edpo. Bom dia, ouvintes. A situação até que está bem tranquila, né? Nas últimas duas semanas não tivemos notificações sobre Dengue, isso acalma sim, mas não podemos relaxar, né? Apesar da doença não estar sendo transmitida, mas a gente sempre tem um mosquito circulando, né? Então, os cuidados têm que continuar sempre, né? Olhando os depósitos, sempre dão uma olhadinha nos quintais, que vem quando acontecem algumas chuvas. Então, o cuidado tem que permanecer, né? É interessante o que você diz, Demetrios, a doença não está circulando, o vírus, mas o mosquito é presente na cidade. Isso, o mosquito é sempre presente, os agentes sempre estão passando nas casas, sempre encontra foco. Quando é possível eliminar os depósitos, a gente elimina e quando é possível, a gente faz tratamento também. Essa questão da Dengue ainda existe um período sazonal, Demetrios? O primeiro semestre é mais forte do que o segundo e isso ainda acontece? Isso, sempre acontece porque tem a chuva e às vezes está bastante sol. Isso favorece para a proliferação do mosquito. Por isso que os cuidados nos primeiros semestres sempre é maior. A gente percebeu que aqui em Santa Cruz aconteceu mutirão, né? Também aconteceu essas ações nas escolas e isso também contribuiu para essa redução da Dengue? Acredito que sim, porque o mutirão, a gente trabalhava em cima das notificações, então não deixava o vírus circular, né? No momento que um bairro tinha mais notificações, possivelmente casos confirmados, a gente já fazia o trabalho naquela região para conter a proliferação do mosquito, né? Tratando os depósitos, eliminando. Esse mutirão chegou em todos os bairros? Quase todos, mas agora os agentes já estão nas suas áreas normais e estão dando continuidade. Esse trabalho é constante, todo dia. Isso, a visita do agente é, a cada dois meses ele faz a visita na casa e sempre passando informações sobre como fazer, como tratar, ou tratar não, como eliminar os depósitos da melhor forma possível. Quando é possível a gente faz o tratamento. O tratamento a gente sempre usa no último caso, né? Porque a gente trata de um veneno, apesar que é um veneno que pode ser usado, mas a gente evita o máximo possível. Que a melhor forma de evitar o foco da dengue é manter os depósitos bem tampados. Nas escolas o trabalho já foi concluído, Demetrius? Bom, assim, acho que tem algumas escolas que talvez ainda esteja concluindo, mas as escolas foram uma parceria muito forte. Queria deixar até uns parabéns para a Secretaria de Educação pelo trabalho que foi feito, os diretores também das escolas. Alguns convidaram a gente, a gente participou de caminhadas, de palestras. Isso é importante para a informação das crianças e tudo, né? As crianças que gostam até de repassar esse tipo de informação, né? Isso acaba sendo, proliferando, vamos dizer assim, a informação positiva. Isso, isso, os professores estão de parabéns, criaram paródias. Foi bastante, a gente viu que foi bastante proveitoso para as crianças, assim, né? A gente acha que às vezes não é tão necessário, mas aquela informação com o tempo vai ficando na cabeça das crianças e futuramente vai ser uma pessoa que vai estar cuidando das suas próprias casas, né? Então é importante a informação. Mesmo com os casos notificados zerados, o trabalho, então, dos agentes continua? Continua, sempre continuar, né? E a gente pede sempre a colaboração da população também, sempre estar olhando na sua casa, né? Principalmente depois de um dia de chuva, olhar o quintal, se não acumula água em algum depósito, que não é depósito dele de uso, mas às vezes acumula água, né? Um brinquedo, uma criança dentro de um quintal, algumas plantas às vezes também acumula água, sempre estar olhando, né? Demetrios, obrigado pelas informações. A gente é que agradece, a rádio também está sendo um parceiro bastante presente e o trabalho continua e qualquer informação que a população precisar é só procurar a Vigilância Ambiental, que a gente está disposto, à disposição para ajudar. Conversamos com Demetrios Lima, ele que é agente de endemias, né? Supervisor dos agentes de endemias, né? Vigilância Ambiental, que se encontra aqui, vizinho Iberesão, né? O pessoal pode procurar aqui para retirar alguma dúvida, né? Informar sobre, enfim, focos e possíveis casos de dengue e de outras arboviroses. Voltamos aos estúdios. Vigilância Ambiental